Ninguém mandou casa cedo, somente hoje, agora segura a parada Depois que coloca aliança, a mulherada só joga na cara Casou, deu game, ouve Casou, deu game, ouve No começo é maneiro, depois que vem o caô Antes fazia sexo, agora vai fazer amor Esquece o futebol, esquece a cerveja gelada Tu vai é fazer compra e depois banca é pregada A conta de luz já chegou, de telefone está atrasada Ninguém mandou casa cedo, agora segura essa parada Casou, deu game, ouve Casou, deu game, ouve Isso não é videogame, entendeu? Começa tudo de novo Casou, deu game, ouve Casou, deu game, ouve Isso não é videogame, entendeu? Começa tudo de novo Casou, deu game, ouve 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 Tu vai é fazer compra e depois banca é pregada A conta de luz já chegou, de telefone está atrasada Ninguém mandou casa cedo, agora segura essa parada Casou, deu game, ouve Casou, deu game, ouve Isso não é videogame, entendeu? Começa tudo de novo Casou, deu game, ouve Casou, deu game, ouve Isso não é videogame, perdeu Começa tudo de novo Casou, deu game, ouve 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 Casou, deu game, ouve